Saúde O sarampo tem uma transmissão maior que a gripe? É importante lembrar que o vírus do sarampo, ele tem uma infectividade, que é uma capacidade de contaminar, de infectar pessoas a seu entorno muito grande. Enquanto o vírus da gripe, para cada paciente com gripe, ele acaba infectando 5 pessoas, para aquele paciente com sarampo, 18 a 22 pessoas. Mas isso se deve a uma questão. Antes daqueles sintomas respiratórios, que é tosse, coriza, febre alta aparecerem, ele já está 2, 3 dias antes infectando as pessoas. E ao mesmo tempo, quando surgem as formas clássicas, que é exatamente vermelhidão nos olhos e manchas avermelhadas pelo corpo, aí sim que ele vai procurar o serviço médico. Com isso, um grande número de pessoas já foi infectado. Saúde!